E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar como você aumentar ou diminuir o tamanho da fonte do teclado aqui do seu aparelho Você que tem dificuldade de enxergar as letras aqui e quer aumentar o tamanho dessa fonte, deixar maior Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer isso Ou se está maior e você quer deixar como está aqui no meu padrão menor ou diminuir mais ainda Eu quero mostrar como você aumentar ou diminuir o tamanho da fonte do teclado do seu aparelho Então vamos seguir para mais um vídeo aqui no canal Bom, para fazer isso basta você acessar o app de configurações aqui do seu aparelho Chegando nas configurações você vai descer até lá embaixo e vem aqui na opção gerenciamento geral Basta você clicar nessa opção e agora nessa tela você vem em configurações teclado Samsung É só clicar, agora você desce aqui e aí pessoal você vai procurar pela opção tamanho da fonte Ok? É só você clicar nessa opção e aqui você tem, ele já bota o teclado como exemplo aqui E você tem aqui no menos ele diminui e no mais ele aumenta Eu vou diminuir mais ainda também que está aqui o meu para vocês verem Como ficou? Ficou bem pequeno mesmo Aí pessoal, caso você queira deixar assim é só você sair aqui dessa tela e pronto, já fica dessa forma Agora caso você queira aumentar você vem no mais E aí você já aumentou um pouco e pode aumentar ainda mais Olha só o tamanho que ficou, ficou bem grande Aqui no vídeo pessoal, não dá para ver aqui direito, mas ficou bem grande as letras do meu teclado Como vocês podem ver aí, o tamanho que está normal, o tamanho padrão é esse aqui E agora eu vou aumentar para vocês verem como é que fica mais perto Fica bem maior, certo? E é isso pessoal Nessa tela você consegue aumentar o tamanho aqui das letras, para você que já está aumentando aqui Os tamanhos das letras, dos ícones, para quem tem dificuldade de enxergar Isso aqui é uma outra dica que serve bastante, beleza? Também aumentar o tamanho das letras do teclado Então basicamente é isso o vídeo de hoje Até o próximo galera E tchau, tchau Tchau